A mesa ideal para você que tem uma sala de jantar com pouco espaço. A primeira dica, a primeira observação é a escolha da base. Não é uma base totalmente fechada, nem uma base que tem os pés nas laterais. É uma base central, que forma um X e faz com que as cadeiras encaixem perfeitamente. Você não encontra nenhum obstáculo que te atrapalhe a encaixar a cadeira e também não fica com o joelho batendo na base. Essa mesa está na medida de 1,80m de comprimento por 90 de largura e acomoda perfeitamente seis cadeiras que são mais robustas, estilo poltrona mesmo. Outra dica são os cantos arredondados, que deixa o ambiente mais leve, mais suave, mais dinâmico. Além da questão da laca, que é o acabamento, é a pintura e sobre ela a gente tem um tampo de vidro pintado do mesmo tom off-white da laca. Muito mais fácil para você manter, para você limpar. Só passar um pano com limpa-vidro e a cor clara, os tons claros, eles dão a impressão, a sensação de que o móvel é maior, consequentemente aumentando mais o ambiente. E essa mesa vocês conseguem encomendar em outros tamanhos, outras cores de laca ou, para quem preferir, também ela inteirinha na madeira. Esse projeto é da arquiteta Juliana Marcato e eu faço o convite para vocês irem conferir pessoalmente esse modelo e muito mais na Castelo Móveis Decorações. Nos sigam na nossa página no Instagram e a gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E aí